O Maranhão tem hoje o privilégio de ter uma bancada qualificada ainda mais do que era no passado, com a presença de ex-governadores, ex-senadores, homens públicos e mulheres de extrema conhecimento da realidade do país e do Maranhão em particular. E eu, na condição de senador da República, me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte dessa bancada de 21, 18 deputados e 3 senadores. E estaremos sempre aqui na Câmara ou no Senado ou em qualquer lugar para discutir com os deputados os assuntos de interesse do nosso Estado. Claro, esse é um problema grave que está na discussão, na hora do dia, e que a gente precisa, pelo menos, conhecer o tamanho do problema. Conhecer as motivações que levaram o governo federal brasileiro a fazer aquele início de investimento e gerar uma imensa expectativa na grande maioria do povo maranhense. Para não ficar, no final, a frustração de que aquilo ali só serviu para refinar votos para interesse político de alguns.